Hoje eu entro na loja uma máquina com a placa-mãe queimada, onde eu fiz a troca da mesma. Então hoje a gente vai aprender a fazer uma formatação da placa-mãe ASUS H110M. Nós vamos aprender a entrar no BIOS, fazer a configuração e aplicar uma ordem de boot para a gente poder instalar o Windows 10 nela. Fique com a gente até o final. Antes de começar, convido a você, se não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino. Esse sino é muito importante que você ativa ela como todas as notificações, que assim que o nosso canal enviar um vídeo para o YouTube, o YouTube manda somente para quem está com o sino ativado. Eu sou o Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec, e vamos para o vídeo, pessoal! Hoje você vai aprender a formatar essa placa-mãe fabricante ASUS, o modelo H110M-CSBR Brasil, um processador Core i3, 3.9 GHz e 4 GB de memória RAM. Nós vamos estar ensinando tudo no passo a passo, como é que instala o Windows 10 nele. Para acessar a tela desse BIOS, vocês pressionam repetidamente a tecla F2 do teclado. E para acessar a ordem de boot, nós vamos pressionar a tecla F8 do teclado. Depois que pressionar a tecla F8, ele vem para a ordem de boot. Aqui nós vamos selecionar em um F o nosso dispositivo bootável. Nessa primeira tela de configuração, nós vamos ter que trocar aqui teclado ou método de entrada. Vamos trocar de Português Brasil a BNT. Vamos mudar para Português Brasil a BNT 2. Em seguida, vamos clicar em avançar. Nessa próxima tela, vamos clicar em instalar agora. A instalação está sendo iniciada, vamos aguardar. Nessa próxima tela, é a tela de ativar o Windows. Se você tiver o serial válido, vocês podem digitar ele aqui. Se por acaso vocês não tiver também o serial, vocês clicam aqui. Não tenho a chave do produto. E em seguida, mais tarde, vocês façam aí a ativação dele. Logo após fazer a instalação. Nessa próxima tela, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui vem as versões do sistema operacionais. Vem quatro. E aqui vem as arquiteturas. Todas elas em 64 bits. Vamos selecionar aí uma versão do seu gosto. E depois clicar em avançar. Na próxima janela, avise termos de licenças aplicáveis. Se vocês quiserem ler tudo o que a Microsoft manda, é só vocês clicar nessa barra de rolagem aqui lateral. Depois vocês aceitam aqui os termos de licença. Marca essa caixinha. E clica em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Ela manda duas opções. A atualização, instalar o Windows e manter os arquivos. Configurações e aplicativos. A outra personalizada instala apenas o Windows. Avançado. Vamos selecionar aqui essa opção personalizada. Onde você quer instalar o Windows? Essa área aqui é a área do disco rígido. Onde é instalado o sistema operacional sempre na partição aqui primária. O que vocês têm que fazer aqui, pessoal? Vocês têm que excluir todas as partições. Vamos lá. Para fazer uma instalação limpa. Não há uma forma específica de você deletar as partições. Vocês podem deletar aí da maneira que vocês quiserem. Seleciona qualquer uma. Vamos deixar o disco rígido como não alocado. Excluindo novamente. Esse aqui é um SSD de 120 GB. No momento, esse disco rígido, ele não está alocado. Nós vamos ter que criar uma partição do primário e uma partição do sistema. Vamos clicar aqui em novo. Clicar em aplicar. E clicar em ok. Ela já criou uma partição do sistema e uma partição primário. Todo sistema operacional, ele é sempre instalado na partição primário. Se você selecionar uma partição do sistema ou uma reservada, vocês podem notar que fica um alerta aqui embaixo. Vocês não conseguem instalar nessas partições. Somente na partição primário. Onde vocês não enxergam aqui o alerta do seu disco rígido. Caso vocês venham aí selecionar a partição primário e continua aqui o alerta, é um grande sinal que o seu disco rígido está com algum problema. Aí vocês façam o seguinte. Vocês desligam de novo o computador. Vocês façam todo o procedimento até chegar novamente aqui. Aí você exclui as partições novamente, todas elas, e depois clica em novo para criar. Aí vai criar a partição do sistema e a primário. Se por acaso ficou assim, sem alerta, beleza. Resolveu. Se continuar a partição primária aqui com esse alerta aqui embaixo, é sinal que o seu disco rígido está com algum problema. Você, às vezes, pode até tentar instalar o Windows nele. Mas ele poderá dar o erro durante a instalação ou após ele fazer a instalação do Windows. Ou, às vezes, também, se tiver em alerta, ele não deixa nem você começar para a instalação. Esse menu aqui, avançar aqui, ele fica desligado. Você não tem como clicar nesse link para avançar. Então, vamos clicar aqui em avançar para a gente seguir com a outra etapa. Chegamos, então, agora na próxima janela de instalação do Windows, onde aqui vem os status, copiando os arquivos do Windows, já passou direto. Agora, ele está preparando os arquivos para instalação. Ele está indo aqui de 0% até 100%. Já alcançamos aqui 6%, 7%. Vai avançando aí devagarzinho, porcentagem por porcentagem, até chegar a 100%. Depois que ele copiar esses arquivos da 100%, ele vai instalando recursos, terminando, ele vai instalando atualizações e terminando, ele vai concluindo. O sistema, ele vai precisar reiniciar por uma vez e pela segunda vez. Aí, depois, ele vai preparar o dispositivo e vai voltar para a gente dar um pontapé final nas últimas configurações do sistema. 79% da cópia dos arquivos do Windows. Está andando rapidamente essa instalação. Vamos aguardar que, quando completar 100%, ele vai descer para fazer a próxima que estará nos recursos. Depois, chegamos a 80%. Temos que aguardar que essa porcentagem, ela vai devagarzinho. 81%, 82%. E estamos avançando aí com a cópia dos arquivos. Já alcançamos mais de 100% de cópia dos arquivos. Já avançou para instalando recursos. Agora, ele está partindo para fazer a instalação das atualizações. Está preparando. Como eu estou sem internet, ele vai passar direto. É bom que nesse momento aí você esteja aí sem internet. Que, se não, mais na frente, eles vão pedir e-mail para você vincular. Então, quando você estiver instalando o Windows, desconecta o seu Wi-Fi. E ou você tira o seu cabo de rede. Não deixe conectar na internet, senão você vai ficar vinculado a Microsoft. Passou direto. Agora ele vai concluir a instalação. Vai concluindo. E já, já ele vai ser reiniciado pela primeira vez. A qualquer instante ele vai ser reiniciado. Ó, o Windows precisa ser reiniciado para continuar. Então, vamos aguardar aí que ele vai reiniciar. Então, já passamos pela fase do Windows copiando os 100% de arquivos. E a outra que foi a preparação dos dispositivos da máquina. Então, vamos avançar com as últimas configurações. Vamos começar com a região. Isso está certo. Vamos deixar aqui que vem pré-selecionado. O nosso país que é Brasil. Vamos clicar em sim. Vamos aguardar o momento. Que ela vai direcionar a gente para a próxima tela. Aqui diz. Este é o audio de teclado correto. Novamente, vamos tirar de Português Brasil a BNT. E vamos pôr em Português Brasil a BNT 2. Por causa dos assentos. Vamos clicar em sim. Quer adicionar o segundo audio de teclado? Vocês clicam aqui em pular. Essa área aqui que eu falei para vocês. Que vocês, é bom ter desconectado da internet. Porque aqui vamos conectar você à internet. Se nesse exato momento aqui, que é a fase da rede. Se você desconectar o seu Wi-Fi ou tiver conectado o seu cabo de rede. Você vai ficar vinculado a Microsoft. Ela vai pedir um e-mail que você vai ficar vinculado a ele. Aí você não vai avançar nessa página enquanto você não inserir o seu e-mail. Por isso que é bom quando você for fazer a instalação do Windows. Sempre está desconectado. A não ser que você tenha uma cópia original válida com serial. Vamos clicar aqui, ó. Lado esquerdo, eu não tenho internet. Vamos aguardar mais um momento. Nessa fase aqui, novamente, ó. Está pedindo para conectar. Vocês clicam aqui, continuar com configuração limitada. Aqui é o lado esquerdo. Vamos avançar para a próxima tela. Quem usará este computador? Aqui você deu o nome a este computador. Em seguida, vocês clicam aqui em avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Se vocês não quiser senha, vocês clicam aqui em avançar. Vamos lá. Inserir uma senha. Vou clicar em avançar. E vou ter que repetir a minha senha. E clicar em avançar. Diz aqui, criar pergunta de segurança para essa conta. Como você colocou uma senha, você vai ter que dar três dicas para o Windows. Com perguntas e respostas. Para quê? Para quando você, no futuro, esquecer a sua senha, ele vai lembrar você através dessas perguntas e respostas. Aí você vai lembrar da sua senha. Vocês perguntam e respondam qualquer coisa aqui embaixo. Clicam em avançar. Mais um momento, que a gente vai se direcionando para a próxima tela. Permitir que a Microsoft, os app, usam a sua localização. Clicam em não. Clicam em não. Daqui para frente é quase tudo não. Localizar meu dispositivo, mesma coisa. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Colocam a última. Aprimorar a escrita, a tinta, a agitação. Isso aqui é tudo propaganda da Microsoft. Tem experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clicam em não. Permitir que o app usa o ID de anúncio. Clicam aqui em não. Aceitar. A última agora aqui vai ser a Cortana. Para a gente poder finalizar. Deixa a Cortana ajudar você em suas tarefas. Se você tiver um computador possante e você conhece a Cortana, sabe usar ela, vocês deixam ela ativada. Caso vocês tenham um computador fraco aí e vocês também nem sabem o que é Cortana, vocês podem clicar aqui em agora não. Pode eliminar ela sem nenhum problema. Agora o sistema está preparando aí as últimas configurações. E a qualquer momento a gente vai ter a nossa área de trabalho aberta. Vamos aguardar aí que ele está fazendo os últimos detalhes. Mais uma formatação concluída com sucesso. Espero ter ajudado vocês. Deixe o like se gostou do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Dúvidas, perguntas no comentário. Nosso canal fica por aqui. E amanhã a gente volta com outros vídeos.